Chegou ao fim a greve de motoristas e cobradores de ônibus no transporte público aqui de Teresina. Após uma intervenção da Prefeitura, as categorias conseguiram garantir o pagamento de plano de saúde e também do ticket de alimentação. Mas os usuários do serviço ainda se queixam de que o serviço não foi totalmente normalizado e, é claro, de constantes atrasos e demoras nos pontos de ônibus. Vamos conferir. Para quem precisa pegar ônibus na capital, eu tenho uma boa notícia para dar. A greve dos transportes acabou. A Prefeitura de Teresina, o CETUT e o Sindicato dos Rodoviários entraram em um acordo. Mas como nem tudo são flores, olha a situação desse ônibus no ponto da Praça João Luiz. Quebrado. Ele parou e eu fui lá e perguntei para ele por que os demais motoristas estavam passando e estavam só deixando e não estavam pegando passageiro. Porque ele também parou. Aí ele falou que ele parou porque ele está quebrado, né? Mas não soube explicar por que os outros estão passando direto. Porque já passou uns três aqui, faixa amarela, e só deixa. Não está pegando. Eu não estou sabendo por que dá. Aí fui perguntar para ele. Também não soube explicar. Um demais. Desde antes da pandemia, os ônibus já não funcionavam ar-condicionado, só viviam quebrados. É um ônibus a cada uma hora, mesmo com os terminais dizendo que aumentaram os ônibus. Eu nunca vi essa quantidade de ônibus que eles disseram que tem. Não paga os motoristas, o motorista entra de greve, aí quem sofre é nós aqui. Quando a senhora veio de casa para cá, sentiu dificuldade para pegar o ônibus? Demais. Por quê? Demora passar demais o ônibus, não estão passando frequentemente. A gente achou estranho porque não estava passando muitos ônibus. E caminhamos até a rua Areolino de Abreu, onde os transportes vão para a Praça da Bandeira. Olha só o corredor de ônibus. Os passageiros desceram logo e seguiram a pé mesmo, como foi o caso da Jusciana. Porque eu ia descer lá na Praça da Bandeira, mais embaixo, né? Estou vindo andando para facilitar mais, né? Indo para a Praça da Bandeira, a gente pensou que até poderia ser mais uma manifestação da categoria. Mas estávamos enganados. A fila de ônibus foi formada porque um cabo de alta tensão caiu na rua Areolino de Abreu e o trânsito ficou interditado. De acordo com a Equatorial, os técnicos foram para o local fazer o atendimento. Terminou a greve. O senhor sentiu alguma diferença? Era para ter sentido, mas aconteceu um problema ali agora há pouco. Aí, continuou na mesma. Mas, acho que vai melhorar, né? Sobre a greve dos transportes, o acordo realizado foi de fazer subsídio dos pagamentos. Tivemos reunido, numa tarde de ontem, na sede do sinicato, em Assembleia Geral, onde fizemos uma discussão sobre aceitarmos ou não a proposta da Prefeitura de Teresina de subsidiar os meses de outubro, novembro e dezembro do nosso plano de saúde, nosso tíquete de alimentação. A categoria manifestou-se a favor dessa proposta e aceitamos. E nós estamos aqui comunicando a suspensão da greve, não o cancelamento. Porque a verdadeira motivação é o pagamento do nosso plano e do nosso tíquete. E resolvemos retornar, a partir de hoje, a nossos postos de trabalho. Segundo a categoria, se a Prefeitura de Teresina não fizer o pagamento do plano de saúde e dos tíquetes de alimentação até a próxima sexta, a greve pode retornar. A greve está suspensa, ela não acabou. Ela está suspensa porque, caso o pagamento não seja efetuado dentro do prazo previsto, então os trabalhadores retornam novamente a deflagrar o movimento pareidista. Olha só, e através de nota, a S-Trans informa que os veículos alternativos cadastrados só irão sair de circulação mediante comunicado oficial do Sintetro, formalizando o fim da greve. Com o encerramento do movimento grevista previsto para esta sexta-feira, o sistema deve operar de acordo com a última ordem de serviço que foi feita pela S-Trans para a circulação de 240 ônibus, atendendo assim a uma demanda esperada de 47 mil passageiros por dia, com reforço de até 40% das viagens durante os horários de pico, sempre das 6 às 9 da manhã e também das 5 às 19 horas. Por isso que realmente, como você conferiu na reportagem, os usuários do sistema de transporte público de Teresina estavam incomodados e não percebendo uma melhora na oferta de serviço do transporte público aqui na capital do estado do Piauí.